Ai, 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 ai Aspira, brilha no ar A doa é roxa, e pro meu rock A doa é roxa A doa é roxa, e pro teu lancheiro que é a poder da dor E eles voltando e eu tentando lá voltar Hoje o bem vai desampar É pela minha vida Eu não sei se ela prefere Tomar um espirro sem ver Hoje eu tô no carro e não desistir Mulher que irá E vai descendo, vai E desce, ou não me pegue Uma calma de tequila Hoje eu tô pagando pra você E sua vida Ai, assina, viva E vai virar Quando eu falar Eu sou amigo do E meu bar que vai ser imitido E o juizinho vai pegar Ai, assina, viva E vai virar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E é de jantar e aquela mina ali Pergunta se ela pretende tomar um isquim ou cerveja Hoje eu tô num grau e não deixo de morrer a beira E vai descendo o pão E desce como ninguém tem uma garrafa de tequila Porque eu tô marcando pra você e sua vida Aí aspira, vira, me vai virar Quando eu falar, eu sou amigo do mundo Eu tô num grau e não deixo de morrer a beira Aí aspira, vira, me vai virar E desce como ninguém tem uma garrafa de tequila Hoje eu tô marcando pra você e sua vida Aí aspira, vira, me vai virar Ai, 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 ai